Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Darkness Falls, 7-8-10, da Darkness Falls, episódio de número 42, eu acho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, a gente, né, nós aqui, temos uma grande história para contar, que a nós estamos matando todos os zumbis com um tirão, ó, pegamos ali um Research Notes, caramba, deu um tirão no Feral, um Feral Mutated Modulation lá e a gente evaporou ele com um tiro, ok. Ok, quer saber, deixa eu usar isso aqui, ó. Esse track, esse track, essa pistolinha parece aquela pistolinha do Mib, né, minúscula, mas faz um estraguinho até. Faz um barulho meio... na real faz um barulho meio... por... queirinha, né. Pera, mas tem um cara grandão ali, pera só minha. Ah, tem um grandão aqui. Vamos ver o que tem nessa munitions box. Nossa, tá procurando em dois segundos o negócio. Valeu, tchau, tchau, tchau. E esse aqui eu vou levar porque, né, whatever. Não vou nem mexer naquelas... nessas coisas aí. A gente vai perder o tempo, ó. Maravilha. Ahn, esse aqui também nem... nem precisa, na verdade, né. Beleza, hum, se não me engano, acho que era essa daqui, né. Até... eu esqueço, né, que dá pra gente bugar o chão. Ah, será que... caramba, qual que é? Ou é essa? Não sei. Não. Ah, é aqui, né. Opa. Deixa eu pegar essa... né. Tchau. Fez de palhaço, me fez de trouxa. Truecha. Beleza. Tamo lá, galera. Ah, eu esque... Ah, eu trouxe. Beleza, tá aqui, ó. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente descer... Não precisa fazer isso, mas... Tem um... um urso dormindo ali. Ah, ele tá morto. Ele tá morrido, eu ia falar. Meu Deus do céu. Ahn, deixa eu guardar algumas coisas aqui. Isso aqui eu vou comer. Deixa eu guardar... É... É... Os negócios aqui. Eu vou guardar isso, 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 isso. E essa galerinha toda... Eu vou dar... Você. Você. Isso aqui, tchau. Eu vou guardar esses negocinho também. Ok. Ok. Eu vou usar... Eu vou usar bastante... Acho que eu vou usar bastante dessa metralhadora aqui. Eu vou usar na primária mesmo. E aí a gente... Eu vou querer forçar... É... É... Não, na verdade, só que eu vou fazer. Modify. Advanced Magazine Extender, Amor Shredded, Blessed e esse. Aí. Modify. Aí, beleza. Dá 207. Caramba. Não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença, não. A metralhadora pra isso aqui, não. Deixa eu colocar aqui. Ali é... Blue. Eu não sei se esse tiro que eu acertei foi... Foi um tiro crítico aí, mas... Tirou uma bela vida, hein. Ok. Toma na f... Opa. Deixa eu fechar a porta aqui, né. Porque aí não vem ninguém encher o saco. Caso eles consigam passar daquela parte de cima, né. Beleza. Tô vendo que o jogo tá tendo uma bugada violenta já. O lag já tá ridículo. Não vou cometer o mesmo nenhum que a primeira, né. Porque... Você tem que usar a Laser Pistol. Maravilha. Só espero que eu não... Fique molhando a cadeira aqui. Ali não tem nada, eu acho. Mas vamos dar uma olhada, né. Já tá aqui. Não tem nada, não. Não vou nem pegar os itens, tá, galera. Só vou... Se eu tiver aqueles bauzinhos de... Aquelas caixinhas, sabe. Aquelas lockers especiais. Eu abro, né, tal. Mas só esses... Só esses... Só esses lockers especiais. Nossa, tipo, peguei a 12, mirei. Eu fui querer clicar com o botão... É... Direito do mouse. Com a 12. É. Por isso que eu mirei. Fui querer dar um ataque especial. Fui querer dar um ataque especial. Maravilha. Porque você... Eu vou... Cara, eu vou levar isso. Que é importante. Ainda bem. Porque eu tava pensando assim. Falei. Putz, esqueci do meu RPG. Minha bazuca. Aí me droppou. Então... Então tá nice. Maravilha. Tchau, tchau, tchau. Boa é que tem bastante caixinha aqui, hein. Cara, a Multitool eu não vou nem... Nem levar a Multitool. Nem precisa, né. Beleza. Bastante negocinho de energia. Aqui é green. Ah, green. Bom dessa pistolinha que ela suporta cinquenta... Cinquenta tiros, né. Beleza. Meu skill de pistolas melhorou. Hum. Ah, verdade, né. Isso que a gente também não tem nem skill de pistola, né. Cadê? Aqui é o Delt Law. Ah, ia dar cinquenta por... Recarregar trinta. Fire Rate. Ó, louco. Nossa, ia tá muito bom. Ela ia tá bem equilibrada e igual a pistola, né. Galera, eu sei do barulho. Os zumbis eles nem ouvem esse tiro, parece, né. Deixa eu quebrar essa parte de cima aqui. Aí dá pra dar um tirão no... No cabeção dele, né. Eita. Aí ele é Radiated. Ah, mas eu tô com um mod de radiação, né. Então parou a regeneração de HP. Homem. Opa, nossa, gelei aqui. Aí. Ele ali só levou uma... Levou uma... Uma bisteladinha no olho ali, já, já. Já caiu no chão. Demonião deu um pulão pra trás e até varou a parede ali. Opa. Ah, ele fala... Don't waste my time. Você resolveu? Don't you... Don't waste my time. É engraçado, né. Você tem 50 tiros na pistola. Coloca. Você dá um tiro e você já carrega carregar. Beleza. Vocês também são assim? Ahn... Tchau você. Deixa eu dar um close ali. Essas mesinhas aqui que são deliciosas. Ahn... Vou deixar, vou deixar. Vou pegar isso daqui. Acho que eu vou levar... Não vou nem pegar essas... Cadeiras aí. Eita, nós. Olha só uma Compound Bow. Tchau. Ahn... Vou pegar só pra falar que eu peguei. Tchau. Deixa eu fazer um negocinho que eu já tinha feito da outra vez, tá? Deixa eu... Não, abaixar... Deixa eu abaixar assim, ó. Beleza. Só pra não ficar aquele barulhão na orelha de vocês, né? Isso, claro. Isso... Talvez vocês já devam ter abaixado o volume previamente. Mas só pra vocês não precisarem ficar mexendo nas configurações. Pode deixar que eu mexo nas configurações por vocês. Vou pegar esse negócio aqui. Esse daqui. Eu vou pegar essa coisinha aqui. Você. Acá tá tudo. Locker. Ok. Uma cerveja ali. Aleatória, né? Uma cerveja aleatória do nada, né? Você. Desc. Vou pegar isso. Vou pegar a tubina pra ele ter apertado o R ali, né? Ok. Você. Tchau. Você. Beleza. Você. Tchau. E pega. Green. Nice. Aqui. Já tava unlocker, já? Eu usei um... Eu usei um cartão numa porta que já estava aberta. Eu não conseguia passar ali. Beleza. Mais um lab zombie. Uh. Recog. Ah. É pra lá, né? Aqui temos mais um verde. Opa. Cliquei, mas não foi. Beleza. Aqui vocês sabem, né? Que vai estar aquela beleza do... 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 do som, né? Na verdade, eu vou... eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aquele ali e vou levar o outro. Maravilha. Não precisa de muito cartão de forma geral, né? Isso aqui é um vermelho. Uh. Red. Ah. Que problema. Entra aqui. Eu vou pegar o outro lado do fogo. hein? Matei um. Cara, eu tô vendo que os demônios mesmo não estão perdendo um de vida com essa pistolinha aqui. Será que eu tenho que fazer? Os demônios não estão perdendo um de vida com isso aqui. Perdi alguma coisa ali. Perdi um tantão de vida ali que eu nem sei de onde que veio. Beleza, vamos ter que liberar os bichos aqui, hein? Ou... É, bom, vou ter que liberar os bichos. Só que eu nem sei qual cor que era, né? Ah, claro, achou. Achamos a cor que era. Vamos lá, vamos fazer a Renca vir aqui. Não veio tanto, né? Porque quando você coloca a chave, né? A porta fecha, né? Então, foi de boa. Vou ter que fazer o seguinte aqui, galera. Vou ter que pegar esses mods. Vou ter que enfiar na... Na metralha mesmo. Na metralha mesmo. Aqui você. Deixa eu falar nisso, deixa eu abrir mais uma caixinha de munição da 12. Beleza. Que a gente vai ter que simplesmente... Eu vou tankar a galera aqui, hein? Vou tankar a galera aqui. Eu tô pegando fogo, mas eu tô com tanto buff, né? Que o moleque é um super soldado, que tipo, não tá... Meio que... Tá meio que refletindo em nada, né? Essas montes de bomba. Tá vendo? Já até apagou o fogo. Temos um demonic essence aqui. Deixa eu jogar isso aqui no chão. Cara, realmente, hein? Na verdade, eu não preciso nem jogar no chão. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos usar as duas caixinhas especiais. É, a metralhadora com a coil ammo ajudou demais. Beleza, um monte de bazuca ali. Tranquilão. Mais 762. Você... Lixo, lixo. E esse aqui, tchau também. Ah, esse aqui é red. Ah, tenho aqui já. Esse aqui não preciso nem pegar, né? Mas pegar just for the fun. Só pela diversion. Ouvi um grito, né? Ali é desk. Aqui é o quê? Aqui não é nada. Você aqui atrás tem essa laser workbench aqui. Aqui também não preciso mais, né? Deskzinha. Deskzinha. Laser workbench. Wow, hello! Vou poupar um tiro. Power armor. Ah, mas eu já tenho, né? E a minha é 49. Ah, não vai dar nem pra eu vender isso daí. Quer dizer... Dá pra vender, dá, né? Mas, tipo... O que eu quis dizer é reparar com a minha, né? Reparar com a minha não, vai. Beleza. Nossa, porcaria aqui, hein? O loot desses armarinhos aqui é um lixo. É, olha... Power armor já é meio que OP. Outra power armor. O moleque tá pegando fogo ainda. Ok. Caramba, um poncho. Um demônio largou um poncho. Ok, você tchau, então. Tchau, tchau, tchau. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer? A gente tá meio OPzão mesmo, né? Aí sim, eu não tinha pegado o loot disso aqui, né? Olha, vamos ver aqui, meu amigo. They activated portal. É da NIT só, né? Olha o que a gente tinha perdido. Tudo esses monte de locker aqui atrás. Olha, as mesas. Aqui, você, tchau. A gente tinha perdido só aquilo ali. Na verdade, porque eu joguei o bazucão ali, né? Aí que estourou a galera inteira. Então, na verdade, aqui não teve muita dificuldade não, né? Claro, tô com a power armor. Meu boneco também tá um super soldado. Foi bem GG, na verdade, né? Foi muito GG, na verdade. Não foi nem... Não foi pouco GG. Foi muito GG. Easy, easy. Easy, easy, easy. Bom, a gente upou uns levelzinhos aí, né? Vou fazer o quê? Table saw. Mesinha ali. Vou pegar isso aqui. Vou deixar esse negócio aí. Don't feed the bears challenge. Aqui, tem uma mesa no meio do caminho, que eu nem tinha prestado atenção nessa mesa aí. Ah, o Boca está pegando mais... Mais bundle of skill notes, né? O melhor que eu tô querendo mais deixar mais isso aqui do que qualquer coisa, viu? Até o jarrinho ali acho que eu vou usar. Nossa, esse é level 1. Vamos ver isso aqui ali. Até a bazuca level 1 era boa pra quebrar o portal, né? É engraçado que, tipo, nesse mod, né? As coisas, tipo, meio que entram em cima da outra, às vezes, né? É bizarro. Bizarro. Military Boots. Ah, ele vai pegar, né? Eu também não tenho nenhum mais lugar na kill, né? Isso aqui é Steel Crossbow Boots. Ah, tem aqui no meio também, ó. Vamos ver o que esses carinha dropou. Shotgun parts e uma Power Armor Helmet. Ok. E aqui tá fechado também, né? Vamos dar uma abridinha aqui. Você não tem nada. Locker pouco a menos ainda, né? Você, tchau. Ficou de noite agora. Eu não sei se a gente conseguiu fazer tudo isso daí porque tava de dia. Mas também não tô nem aí, rapá. Eu sei que a gente... Zerou aqui. Tem uma mulherzinha... Uma mulherzona aqui, aliás, né? Zombie berrinho. Isso aqui eu vou levar, isso aqui eu vou jogar no chão. Military Vest. Um monte de porcaria de item ali. Aqui temos uma... Uma mesinha aqui e tal. Opa, Mega Crush eu vou tomar. Mega Crush vai dar aquele boost no speed, né? E aqui, nesse... No jogo, do jeito que tá aqui, no... Nesse Alpha aqui, né? O boost dura um pouquinho só, né? É um minutinho só, parece. Deixa eu ver. Ele tá fazendo um monte de coisa, hein? Tô ouvindo que a galera lá de fora, né? Tá vendo que vai ter uma galera me esperando aqui em cima? Ah, eu sei... Não tem nada. Ok. vamos ver aqui olha, acho que esse episódio vai ser um dos primeiros aliás, um dos primeiros não acho que vai ser o primeiro episódio que a gente vai terminar com menos de uma hora da nossa série, né é porque realmente, nossa, ainda bem que eu fechei aqui, né oh, oh, oh tá varando, hein calma aí, vamos fazer o seguinte gatilhei o fuzil deixa eu dar um fallback aqui, beleza foi tempo de recarregar já carregou ah, nossa, só sei que a gente um pouco um, uma boa parcela dos levels ali, hein oupei dois levels nessa brincadeira deu uns erros monstros ali, que eu não sei o que que é deixa eu catar isso aqui, vamos ver o lootzinho nem precisa, né, usar isso aí mas tá aí, né, então vamos usar ó, um set inteiro de militar de militar aqui um stone axe bizarro beleza, como se eu não precisasse de mais itens isso aqui fica opa beleza ah, isso aqui ok ah, vocês disseram olha, a gente não encontrou o bicho no final mas a gente encontrou aqui vocês disseram que se a gente se eu usar a pistolinha aqui, ó de laser, ó ele não tem regeneração, tá vendo então a gente pode usar também a espadão aqui, ó que é GG por isso que na verdade eu consegui matar ele, né na real foi porque eu tava usando a espada de laser e não é porque, tipo enfim eu sei que teve uma hora que eu consegui matar esse zumbi aí, né esse bichão aí o demonião aí com o louco aqui, veio um lootzinho bom até, hein eu consegui matar o zumbi com a coil rifle eu também, galera eu não tenho a menor ideia como é que eu consegui fazer isso isso foi em alguns episódios eu falava que foi bastante episódios atrás, na verdade, né eu também não tenho a menor ideia como é que eu consegui matar esse bichão aí com né nossa, aqui eles detonaram aqui o negócio ah, o cachorrão errou tome beleza ok ah, claro eu achei que eu tava abaixado, né porque eu não tava atirando tanta vida maravilha fiz o que? gastei 400 munições de gastei 400 munições do nosso rifle nosso fuzil aqui, na verdade, né e é isso a gente conseguiu basicamente passar do laboratório claro, a gente enfrentou violentamente o o laboratório, né do jeito mais embaçado e complicado que tem que foi o primeiro, né sem ser um super soldado e o segundo e agora sendo um super soldado a gente basicamente limpou o negócio em 20 minutos né carregado completamente com power armor com perks, né com o que mais? com as armas, né munições certas sendo, claro, um super soldado e cara, eu acho que é isso na verdade o que me deu coragem, né o que me deu coragem foi literalmente ser um super soldado aí a gente basicamente deu tudo certinho bom ainda faltam como é que eu posso dizer três níveis, né pra eu upar pra gente conseguir colocar o último ponto lá no 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 nosso skill aqui, né que seria aqui o scientist né pra gente conseguir colocar todos os skills e aí acredito eu que iria liberar né vai liberar liberaria, sei lá aquele último perk entre aspas, né que é só uma forma de falar que você zerou o jogo entre aspas que é o perk de completionist, né então eu acho que é isso eu vou fazer o seguinte eu vou então o próximo episódio eu vou dizer que vai ser o final, tá eu vou juntar bastante level aqui e tudo mais, né tentando pegar os livros né eu vou comprar livro enfim eu vou comprar livro não eu vou comprar os materiais pra poder fazer o livro, tá vou pegar aqueles generic skill points basicamente né e que mais e cara é isso o próximo vídeo sei lá eu vou ver se a gente faz como se fosse a horda, né a horda mas já com no ponto já, né é, eu vou fazer assim o próximo vídeo vai ser a horda só que vai ser tipo um vídeo meio que final tá vai ser um vídeo meio que final porque eu já vou preparar todos os pontos que a gente precisa vou deixar no literalmente no pontinho tá pra gente pegar os dois últimos né os dois últimos skills bom já que a gente já tá aqui tchau, tchau 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 vem aqui supply drop apaga tá então eu vou fazer isso vídeo que vem vai ser o último da nossa temporada onde eu vou enfrentar a horda tá vou distribuir os pontos finais pro nosso skill né pro nosso pra nossa maestria né do do jogo aqui e aí eu encerro essa temporada né acho que vai encerrar então no episódio 43 44 que é o próximo sei lá mas sei lá eu acho que é isso tá bom então deixa aí nos comentários aí já vai dando dica aí de qual né o próximo o próximo mod que a gente pode estar fazendo tá ou se na verdade eu espero sair o alpha 19 definitivo e aí começar a fazer as séries com os séries com mods também quando sair a série definitiva o que vou falar o que eu tô com vontade tá galera eu tô com vontade de só postar o vídeo de alpha 19 tá só postar o vídeo de alpha 19 quando sair né o alpha 19 a versão estável 19 né eu esperar é sair basicamente o mod e aí eu começo a fazer né não vou falar que eu vou fazer do zero mas eu como é que eu posso dizer eu já vou tá fazendo né uma série do alpha 19 com certeza aí até sair né o alpha 19 moded ou seja lá qual for o mod a gente permanece então só fazendo uma depois que saiu os mods atualizados pro alpha 19 a gente faz série com mod também tá bom então a gente vai ficar com duas séries paralelas né beleza então é isso então galera eu espero que vocês tenham gostado tá não se esqueçam de deixar aí o like comentar compartilhar e claro se inscrever no canal aí tá bom pra muito mais coisas né que a gente vocês podem claro né tá acompanhando aí beleza então eu acho que que é isso eu acho que eu tenho um último livrinho aqui ó quer ver uma última livretita eu não preciso nem mais dessas desses itens aqui ó né acho que eu tenho um último livrinho aqui ó né último livrinho aqui ok se eu ligar isso aqui ah ele não conta tá ok ok deixa eu tirar isso daqui daqui eu acho que isso aqui eu vou guardar pô pior que eu não tenho mais nenhum blue né 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 bom ok com isso a gente com isso faltam dois níveis apenas né peraí na verdade nossa vai faltar um se eu colocasse esse black esse blue e esse yellow aqui faltaria apenas um livro não tem problema relaxa tá de boa vídeo que vem eu já vou voltar com os 11 pontos faltantes tá bom e cara é isso tá a gente já volta faz a horda já aplica os pontos e basicamente a gente encerra a série beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo falou os valeus até o próximo vídeo e próximo e final vídeo né da nossa série The Modded Darkness Falls e tchau galera fui